Veja estas 13 imagens e descubra se você tem tripofobia. Esse vídeo contém imagens que podem ser perturbadoras para algumas pessoas, inclusive eu. Hoje vamos falar de uma coisa que causa medo em muita gente. Você já ouviu falar de tripofobia? Pra quem não sabe, a tripofobia é o medo irracional de furos e buracos que possuem um padrão, como essa colmeia aí, por exemplo. Achou pouco? Então o que dizer desses canudinhos coloridos fotografados em um ângulo considerado assustador? A tripofobia ainda não é um transtorno reconhecido pela medicina, mas muita gente diz ter pavor de buracos padronizados, principalmente na natureza. Essa imagem de um tronco perfurado por um pica-pau deixa algumas pessoas com os dentes rangendo. Se você não se incomoda ao ver essa imagem de sementes da flor de lótus, saiba que você está imune à tripofobia. E provavelmente você também não irá se preocupar em ver esse lindo coral todo cheio de furinhos. Porém, quem tem tripofobia sofre ao ver a foto de um chocolate aerado, por exemplo. Reações como formigamento, tremedeira, coceira e náusea são os sintomas mais comuns. Agora nós vamos apelar. Você fica tranquilo ao ver essa foto de alhos abertos. E essa outra com alguns crustáceos? E essa boneca destruída pelo tempo? Te incomoda de alguma maneira? Para quem sofre desse transtorno, até mesmo um desenho como o do Bob Esponja pode virar um filme de terror. E esse prato de macarrão, então, seria rapidamente recusado. Quem tem tripofobia dificilmente vai usar uma roupa de crochê ou estes sapatos. E se até agora você não se incomodou com nada, parabéns! Você não é um tripofóbico. Mesmo assim, dê joinha em nosso vídeo, que nós prometemos não tocar mais nesse assunto. E até a próxima com mais um vídeo curioso. Obrigado. Obrigado.